meu Deus do céu! Tu viu, cara? Puta porra, velho! Esse era grande, velho! Caraca, deu um lá, um chicotão aqui, velho! Rapaz, eu não sei se a câmera pegou ou não, Mariana, mas o bagaço foi grande, foi! E o peixe era grande, Mariana! Mariana, pega teu molê 3 mil lá, Mariana! Eu vou pegar! Galera do céu, Mariana, agora passou um perrengue fácil! Ah, vou até jogar aqui no chão! Gente, aqui é uma galinha boa em cima da árvore, porque... E era grande, tu viu? Foi uma assombrona preta aqui, ó! Foi onde torou, foi onde torou! Deixa eu ver onde foi que torou! Aqui, ó! Deixa eu ver onde foi que torou aqui! Aqui, ó! Levou e encastou! Ih, estourou tudo! Tu viu uma assombrona preta lá na água? Eu vi, eu vi! Gente, um negocão assim enorme! E a vara em vez de todo dia! O maior sempre escapa é o outro! Menino, não! Não! Podia que você saia da voa aqui em cima! Vai lá, Paixão! Corre lá pra pegar o teu outro molinete! É melhor! Tá! Ó, galera! Aqui a banha! O Rafa, vai pra cá ela! Soltou! Soltou? Ela soltou na hora que pulou! Oh, a bicha pula e solta, né? Foi! Ela soltou e pulou! Tchau e obrigado! Soltou! Ah, não! Caraca! Que isso! Soltou? Soltou! Oh, meu Deus! Oh, Mariana, era grande! Olha aí! Mariana, eu comecei a puxar ele! Ele não queria vir não! Não! Eu falei agora assim! Só que aí ele não se mexeu! Ele não se mexeu! Aí, só que quando eu botei a vara aqui assim! Que eu fiz isso aqui assim! Um pouquinho pro lado! Aí ele andou! Rapaz do céu! Olha aqui a outra vara aqui, ó! Olha a outra vara! Eita! Ah, moleque! Deixa não, amor! Deixa ele pro enganche, não! Lá tá vindo já! Já tá saindo coisa! O barrancão aqui é puxado! É o quê? É um trairão! É um trairão? É! Cadê o alicate? Vixe! Deixou o alicate lá embaixo! Ele é do grandão, né? Mas tá bom, ué! Vai cair! Corta aqui, filho! No barranco! Vou buscar um alicate! Calma aí! Calma! Esse aqui não escapa, não! Tá aí! Deixa eu filmar lá de pertinho! Segura aqui! Tá! Esse alicate aqui! Deixa aí! Até eu, que acabei de banhar a sua aí também! Olha aí, galera! Vou mostrar pra vocês aqui o danado! Ué, doido, moleque! Bonitão! Só não tá mais bonita a imagem por causa do sol! Que maravilha! Olha a pessoa! Pessoal, fui colocar o trairão na água pra oxigenar enquanto a Mariana... Olha que ela! Eu nem entendeu vestir a brusa! Vestir a brusa de pesca, aí fui lavar o peixe, né? Dá uma limpada ali assim rapidamente! Lá do lado da ilha, né? Aí ele flui! Escapou do alicate! Que beleza! Eu nem tenho medo de vestir a blusa! A blusa aqui na mão! Mostrei pro pessoal! É! Olha! A Mariana ia vestir a blusa ainda! Eita! Só tá refletindo bastante! Mas nós vamos pegar mais, gente! Vamos pegar mais! Esse é só o primeiro! Esse horário aqui é o horário D! É o horário dos trairão agora! O horário dos pintados! O horário dos peixes de couro! E nós vamos estar aproveitando esse horário! Beleza? Nossa Senhora! Era grande, velho! Meu Deus do céu! Deixou o anzol pelo menos? Deixou! Deixou o gravador! Esse anzol tem dois só! Se vocês não viram, não viram filmar, se pegou ou não pegou, perdi mais outra! Era grande! Não! Esse aqui viu a vara em Bergana! Esse aqui não viu não! Ah tá! Mas vai vir! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Eita! Tá indo pra garrafa! É o que? É um... É um negócio daqueles! Sobe! Levanta! Vem pra cá pra frente! Pega o peixe pra lá! Não peça! Ai tu não vai descer não! Não! Segura o seu! Segura pra mim! Segura pra mim! Como é que é o nome? Esse aqui é o... Barbado! Olha aí galera! Olha o peixão daqui! Olha a barbada aí que Mariana pegou aí ó! Hã? Bonito né? Bonito! Bonito que só! Nunca tinha visto ele pessoalmente não! Vamos bater foto com ele? Que ele é diferente então! Vamos levar ele pra ele pra bater foto! Mõe ele aí nessa água pra tirar a foto! Vamos tirar a água dele aí! Pessoal! Vim fazer a soltura do peixe que eu acabei de pegar! Porque ali é difícil né? Então vou colocar ele aqui na água! Esperar ele respirar né? Deixa eu ver aqui! Deixa eu passar a foto de cá! Tá tampado aí amor? Tá! Olha ele tá respirando já! Pode soltar deixa ele aí! Já que ele vai embora! Pode ficar tranquilo que ele vai embora! Ele tá voltando respirando ó! Calma que ele vai embora porque... Deixa ele tranquilo! 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 Agora a barba! Fui dar uma mexidinha aí que ele tava meio quietinho demais né? Peguei no bigode dele e ele foi embora! Tchau obrigado! Porque o peixe que tá aqui era grande! Deixa pro palma! Não vai não! É uma piranha só né? Porque eu falei aquelas piranhas que tão alto o tamanho dessa leita ali! Depois que eu falei que era uma das menorvinhas! Só que é o tamanho! Eu vi rapaz! Eu coloquei uma cabela de um pial todinha gente aqui ó! Deixa eu puxar aqui pra cima! Pra nós tá enxergando essa bicha aqui! Eita! Eita! Aí galera! Dá pra ver o tamanho da piranha aí! É grande! Segurei! Olha aí pessoal! A bichona é um tacho! Uma dessas que a gente nosso disco de arado! Eita! Tá na mão! Tá na mão meu povo! Chama! Segura aí! É uma piranha! É uma piranha! É não! É uma piranha mesmo! Cuidado! 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 A primeira piranha a gente nunca esquece! Eita! A bicha tá sangrando todinha! Deixa ela voltar pra dentro do rio sangrando! Que as outras vão comer ela! Ó gente! A piranha! Eita! Aqui é cruel! Primeira piranha a gente nunca esquece! Gente! Mas o queixo dela meio que... Esbagaçou! Esbagaçou! O bom é que pegou! O rapaz! Eu perdi uma também grande! Você viu? Peguei! Rapaz galera! Deixa eu tirar aqui! Gente! A primeira piranha aqui ela... Deu uma esbagaçada aqui! Mas... Como a gente não vai fazer disso! Que a gente vai voltar pra dentro do rio! Pra servir de alimento pras outras! Né amor? Vai! Servir de alimento pras outras! Porque a sangrana todos vão comer ela! Você tem que ser bem firme mesmo! Deu? Pra tirar isso! Isso aí! Boa! Pode pessoal! Vai para mim da piranha! E assim não? Ah! Obrigada! Até a próxima! Olha lá! Eita! Ferviou! Eita! Já comeu meu filho! Não viu não? Olha que ela caiu! Ferviou! Vamos embora! Não tô não! É um monte de sal! É um fidalgo! É um fidalgo! É um fidalgo? É! É não! É fidalgo! É do mesmo do outro lado! Que a gente tinha falado que era barbado! Fidalgo! Fiatinho! Mas é fio! Ótimo mesmo! Esse aí nós vamos soltar também! Ah! Tem que comer já né? Assim! Se fosse um tamanho legal! Eu ia ficar por eu me comer! Porque eu nunca comi! Uhum! Então comeu sim! Tá na casa da mãe da Amanda! Mas eu nunca comi um que eu fiz! Ah tá! Eita! Eita gota! Esporou? Não esporou não! Ele tem esporão mesmo! Pois é! Me atrapalhando todo aqui! Porque eu não quero deixar a vara cair! Deixa eu te ajudar aí! E a boquinha dele é pequenininha! Consegui! Olha aí! Tá na mão! Olha aí ó pessoal! Um fidalgo! Eu acabei de pegar um maiorzinho! E eu falei que era barbado! Mas não é barbado! É fidalgo! É porque é tudo parecido né? Alguns peixes nós não tem na nossa região lá né? É! Esse mesmo aqui não tem! Na hora que subiu eu achei que era um mandizão! Falei! Mas é o mesmo! O filhotinho a gente vai soltar! Porque esse aqui é filhote né amor? Aham! Ele fica enorme! 20kg mais ou menos! Não fica não! Pequenininho mesmo! Fica qual tamanho? Ele fica maior! Sei lá! 2kg! Eu acho né também! Mas esse aqui não dá 500g! Não dá não! Já! Eita! Meu olho todinho lá embaixo! Mas vai soltar! Eu ia dormir? Estou pescando com roupa de dormir! Toma! Né amor? Vamos lá embaixo soltar! E daí? Ah! Já! Meu Deus! Procorro Deus! Procorro Deus! Chorando né cara? Olha! Deixa ele quietinho aí Mariana! Deixa ele quietinho que ele vai embora! Ele está quase lá no fundo! Deixa ele quietinho e ele vai embora! Olha! Ele está respirando! Aham! Porque se não ele vai respirar ele come ele! Se afastar ele agora! Uhum! Deixa ele quietinho que ele vai embora! Olha! Foi embora! Tá vendo? Olha! Ele fica tipo uns minutinhos né? Isso! Ah! Para subir é fácil! Para descer é que é ruim! Pode voltar! Uhuu! Puxa o peixe Mariana! Uma raia! Ela pegou uma raia! Meu Deus! Ela pegou uma raia gente! Gente! Foi sem querer! 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 Eu não vou encarçar perto dela não! Que ela vai querer me dar uma lapada! Vai mesmo! Ela vai quebrar uma ponta vara! Calma aí! Pera aí! Deixa que eu vou lá! Deixa que o Gesso pegue! O Gesso tem uma ramanha! Ei! Ei! Segura aqui amor! Olha direitinho! Segura aqui que é melhor para tu filha! Vai torrar meu anzol! O único que eu tenho! Ela pegou uma raia! Tem outro alicate! Tem outro alicate! Tem outro alicate! Tem outro alicate! Tem esse daqui! É! Tem toda uma malandragem aí! Nesse negócio aí! Olha a malandragem! Tem que ter cuidado! O ferrão ainda ficou! E fora! O ferrão está bem coladinho! O ferrão está bem coladinho! Já soltou o ferrão! Agora sim! Olha aí! Ainda perto do Nambis! Rapaz Mariana! Mas tu não tem que pegar não! Não! Tem a hora que está beliscando! É porque elas vão engolindo! Engolindo! Está lá na goela depois! Pois é! Essa daqui deu sorte que está na beiradinha! A outra eu tirei das outras! A outra era grandona que tu pegou? A outra era grandona! Mas deu trabalho para tirar! Rapaz! A Mariana vem rebolando a raia por cima da água! Eu falei! Não! Isso aí não! O que? E aqui elas são pintadinhas, né? Bonita, né? Bonita a bicha, né? É! A Mariana pega até a raia! Já tinha pegado a raia antes? Não! A primeira vez! Nunca tinha pegado piranha ainda! Agora acabou de falar da vida que pegou a piranha! Pronto! Agora foi uma raia! Agora foi uma raia! Aqui é uma arma! Tu nunca tinha pegado um fidalgo também! Pegou a primeira vez! É! Eu peguei toda a primeira vez! Hoje está sendo estreia, hein? Estreia boa, rapaz! Para quem estava triste, que não estava pegando nada, agora está bom, tá? Essa estreia aqui é perigosa! Mas o bichinho é bonito! Eu ia até dormir! Não dormi mais! Soltar ela ali! Que ela está muito empurrada! É! Não! O trairão a gente encostou lá! Para tirar a foto do Ruki! Calma aí! Eu falei! Calma aí que eu vou vestir a blusa! É ele! Vamos filmar de perto! Mariana pegou uma bitela aí! Meu Deus do céu! Mais luz melhor para não atrapalhar! Pode botar mais luz! Pode botar mais luz! Pode botar mais luz aí! Meu Deus! Desce Mariana! Desce um pouquinho Mariana! É melhor! Cuidado Mariana para não te puxar para dentro do rio! Vai lá! Eu vou também para te ajudar aqui! Olha lá! Ele está indo para a galha! Desce! Desce é melhor! Desce que é melhor! Senão vai sair bem aqui na galha! Aê Mariana! Chama no Bet! Ih! Calma Mariana! Calma Mariana! Calma Mariana! Ê Mariana! Tá pela raia! Ei Mariana! Vai quebrar a vara! Se não quer ela vai ficar na raia não, Mariana! Não para aí por hoje! Cociquirindo! Não é possível não! Mas essa é a bitela não! Diz a bicha briga, né! Bichona! Diz que soltou a bichona! Soltou não! Aí... Devagar! cuidado não puxa assim não que ela vai assim você vai quebrar a ponta tem que puxar ela reta mano que aí não quebra a ponta da varra, você abre essa briga, nossa ela é forte, essa é grande Mariana, olha a pegadora de arraia ela prende assim, é igual uma ventosa, tu tá com o outro aí, eu seguro depois a gente pega o outro vai que eu caio, calma que eu vou achar o outro, calma aí, deixa eu pegar peladinha aqui, olha lá, o outro tá onde? Aquele lá de pegar? Achei, achei, achei o pretinho achou? a bicha é grande, entrega pra Jefferson agora o tamanho dessa, soltou, graças a Deus, quebrou, quebrou, a bicha era grande menino bicha quem fosse, que rebenta só o líder, quem queria ver a arraia aí, ó gente, ó, deu zebra tá querendo que eu tinha pegado nenhuma, pegou logo duas? aí, aí deu certo pra uns deu zebra, pra nós deu sorte ó pessoal, tá saindo um fritinho aqui agora de lambari, com um pial, tem uns pialzinha aí também, fritinho top pra gente jantar hoje e eles tão aqui agora, só vamos andar, mano, filho, eu e a Bintinha, mas eu não admiti nada, eu tomo o apoio dela, bem que na foto e vai ter um fritinho top aqui pra gente jantar ó, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, teve frito top, teve a raia rodo, só peguei a raia brincadeira, peguei uns peixinhos, vocês viram aí, né? pegou a raia, pegou piranha peguei piranha, peguei, gente gente, não era fidalgo, era mandia, acabou de chegar aqui e dizer pra nós, porque... o mandia daqui é diferente de lá é diferente, o nosso lá é amarelo e pintado, tu acredita? não, e o nosso não fica desse tamanhozão não o nosso não fica desse tamanhozão aqui não isso aqui parecia um pintado, tão grande o nosso pegou um bichão grande, mas deu tudo certo pessoal, e é isso aí, e até o próximo vídeo, tchau, tchau ó pessoal, e não se esqueça de ir lá no canal Ruts Pescador, Xingo Rusko e Amanapaíde e Veio do Rio, o link tá aqui na descrição Veio do Rio original tchau tchau e obrigado tchau